Muito bem. Então, seja bem-vindo a essa apresentação da viagem para a Índia. Aqui a gente vai contar um pouco de história sobre quem é o Thiago Namastê, como ele surgiu e em que momento ele está nesse início de março de 2013. Então, primeiro, Thiago, você é economista, né? Sim, a minha formação foi como economista da UFRJ e, desde antes de entrar na faculdade, eu acreditava que a gente precisa saber como viver a sustentabilidade no nosso dia a dia. Então, eu fui fazer um programa de seis meses numa ONG chamada Recicloteca para entender o que era sustentabilidade na prática, entre a transformação de resíduos sólidos e educação ambiental. Então, antes de entrar na faculdade de economia, eu já fazia meio ambiente. Isso é uma coisa bem clara. Ainda que eu tenha feito uma faculdade que me deu um diploma de ciências econômicas na UFRJ, isso é uma coisa secundária em relação ao que eu sempre fiz, que foi ter uma postura ambientalista. E como é que você descobriu o Ayurveda? E como é que o Ayurveda se encaixa dentro dessa sua postura ambientalista? Bom, em 2007 eu tive um incidente bem marcante na minha vida. Eu estava andando de bicicleta para cima e para baixo com essa história de sustentabilidade, só que no Rio de Janeiro, sem andar de bicicleta como meio de transporte, pode ser uma aventura muito perigosa, assim, aventura de alto risco, porque os ônibus e as vans são meio concorrentes alucinados. Então, aconteceu um atropelamento, onde a minha mão foi desfacelada no asfalto, ficou completamente, quase que teve que amputar. E aquilo dali deu um momento de pausa importante na minha formação, onde eu comecei a ter um contato interno com a minha espiritualidade de uma maneira mais consistente, me permitindo sentir a necessidade de estar conectado comigo mesma. Então, em 2007, quando eu estava lá pelo quinto, sexto período da faculdade, houve uma pancada muito forte que me levou a várias coisas. Por exemplo, eu fiz curso de cerâmica, eu fiz curso da arte de viver, e eu comecei a fazer alguma coisa de Ayurveda aqui e ali, lendo algumas coisas, mas ainda era uma pessoa que pesquisava muito mais de medicina chinesa. Nessa época eu ainda vivia muito mais acupuntura e essas coisas. Sim. E aí, o que te levou a fazer esse curso, que foi o início da tua formação Ayurveda? Então, eu fiz um curso na arte de viver, de culinária Ayurveda, depois de ter feito um curso de yoga. E aquela sensação de ter aprendido alguns princípios muito básicos, de como cuidar da minha alimentação, já super saudável, só que ela funcionasse melhor, me encantou. Me encantou muito, assim, porque essa história de comer pão com banana era uma coisa que eu fazia todo dia e, no final, o resultado era terrível. A minha namorada da época que o diga. Então, assim, a alimentação Ayurveda tem um princípio de entender muito bem quem é você, qual é a estação que você está, qual é a época de vida que você está, quais são os fatores de campo que estão atuando para que a tua alimentação, além de ela ser saudável, em termos do que você come, e ela seja bem metabolizada. Isso foi a primeira vez que eu vi isso. Mais importante só do que você come, é o que você digere também. Então, a alimentação Ayurveda, para mim, teve esse aspecto assim, uau, isso é diferente, isso é interessante. Mas, por enquanto, ficou meio solto. Eu acabei me envolvendo num relacionamento com uma pessoa que já tinha uma experiência de Ayurveda muito grande, e aquilo dali deu uma pincelada de Ayurvedada muito forte na minha vida em 2010. Mas, até aí, era uma coisa para o Tiago. Ainda era o economista, ainda era o futuro professor da UFRJ e tal. Então, nesse primeiro momento, em 2010, o Ayurveda ainda era uma coisa muito, vou dizer assim, como uma coisa pessoal, um hobby pessoal. E quando é que ele deixou de ser um hobby pessoal e ocupou a posição central na sua vida como algo que você tem que fazer não só por você, como por outras pessoas, como algo que você resolveu viver intensamente e mudar a sua ideia de economista para fazer? Então, em 2010, o economista ainda era o mais presente, que estava entrando no mestrado de políticas públicas, pensando em biodiversidade. Só que aí eu fiz um curso de massoterapia com o Luiz Otávio, em Laranjeiras, e aquilo dali eu comecei a fazer uns atendimentos, ainda era mais assim, 80% economista e 20% um cara que estava aprendendo a fazer massagem, que gostei, sempre fiz e sempre curti esse tipo de história. Em 2011, eu comecei a fazer o curso de formação com o Dr. Ruguê, em Paraty, no primeiro curso que ele deu no Rio de Janeiro. Foi um negócio meio que eu cheguei de supetão, assim, mas ainda era voltado ao Tiago. Em 2011, lá mais para o final, começou a existir uma coisa chamada o Tiago Namastê. Ainda tinha alguns traços, mas ainda era um e-mail secundário em relação ao economista. E em 2012, na virada de 2011, 2012, a situação ficou mais tensa, porque já havia uma decisão de ter que escolher entre uma carreira profissional ou outra. Não dava para ser um cara que atendia de massoterapia de tarde e escrever uma dissertação de manhã e isso para o resto da vida. Então, nesse período, eu ainda estava, assim, me questionando, a família ainda conversando. Era uma situação bastante delicada ainda. Então, em 2012, o Tiago Namastê começa a aparecer muito mais forte. O economista entra na sua fase de total eclipse, em algum sentido. E cada vez mais eu posso perceber que a sustentabilidade que eu procuro é a sustentabilidade na prática. Porque eu passei, na minha vida, seis a oito anos estudando sustentabilidade. Eu entendi por quê, quando, onde, como, para quem, tudo. Só que, na prática, eu olhava as pessoas ao meu redor que viviam essa proposta de uma maneira ainda muito incipiente. Ou seja, falava muito sobre o assunto, mas na hora de conseguir, isso que é importante, conseguir botar na prática aquilo, era difícil. Porque tem uma palavra que é fundamental, que são os hábitos. E o Ayurveda, e a cultura védica, no geral, tratam os hábitos como uma das principais amarras que você tem ao seu bem viver. Então, é muito além da sustentabilidade. É da existência. Seria uma coisa existencialista, nesse sentido. Então, lidar com os hábitos é uma questão muito importante. E, finalmente, quando eu conheci o Ayurveda, eu falei, nossa, tem uma ferramenta aqui que, de fato, sabe fazer com que os hábitos, ao longo do tempo, sejam mudados. E eu falei, plane, temos a luzinha de como botar a sustentabilidade na prática. Até hoje, eu coloco o slogan assim, sustentabilidade de dentro para fora. E essa conexão de massoterapia e cultura Ayurveda? É, então, é muito mais fácil, num primeiro momento, a pessoa se interessar por uma sessão de relaxamento. do que simplesmente encarar um programa onde ela é a principal responsável pela saúde dela. Então, ao longo do tempo que eu fui atendendo as pessoas com massoterapia, eu fui percebendo que existia um espaço de orientação nutricional, orientação de estilo de vida, saber como faz as coisas, de que você continua fazendo tudo o que você quer, mas tua vida vai melhorando. E foi aparecendo um programa que é do acompanhamento mensal, coisa que antes não era uma coisa assim tão elaborada a princípio, tão desenhada a princípio, e fui vendo que é o que apresenta mais resultados e mais consistentes. A gente se encontra uma vez por mês, tem uma sessão de relaxamento, que é, digamos, um lustro de Ayurveda. A pessoa sai dali já se sentindo melhor, aquilo funciona como um empurrão, para que você consiga se colocar com o teu processo de empoderamento de você mesmo numa perspectiva terapêutica, com você com o tanque cheio. Porque você vai para uma consulta, a pessoa fala um monte de coisa, você acha ótimo, mas não tem como saber fazer aquilo em termos de energia dentro de você. Essa massoterapia funciona como essa sessão de assim, nossa, estou encantado, vamos, e esse start inicial funciona bastante para ajudar. Então, esse programa foi elaborado ao longo de 2011, 2012, e no final de 2012, esse programa já estava tão pronto que a gente abriu um espaço chamado Ayurveda Namastê, que aí foi o primeiro movimento de oficialização extramuros do Thiago Namastê. Entendi. E aí, nesse processo, você terminou o curso que você estava fazendo? É, o mestrado meio que já estava assim, ah, tem que entregar a dissertação, mas tudo bem, vamos lá. E aí, cada vez mais, eu estava focando em atendimento. Mesmo antes de eu terminar a minha formação, eu fiz uma formação extra lá em Uberlândia com o Dr. Ruguet, que me permitiu já ter mais desenvoltura nos atendimentos terapêuticos. E aí, desde fevereiro de 2012 até o final de 2012, eu fui testando o caminho do Thiago Namastê como terapeuta, além do Thiago Namastê mais o terapeuta. Isso permitiu a gente ter um período aí de seis a oito meses de desenho de um serviço que funciona. Hoje em dia, eu acompanho em termos de dez a quinze pessoas de uma maneira bem próxima, e umas quarenta flutuando, sendo que eu já atendi em torno de umas duzentas pessoas no total. Então, esse programa ainda já foi, como que a gente fala, sublimando até chegar numa essência. O Gui do Thiago Namastê é esse acompanhamento terapêutico, que a pessoa tem uma sessão mensal que aproveita muito e que ela sabe como ir melhorando a tua vida ao longo da sessão, ao longo do tempo. Porque, normalmente, quando eu fazia acupuntura, eu sentia uma melhora muito grande, mas com o tempo o efeito diminuía. Então, você precisa ficar fazendo as sessões para que, com o tempo, vá subindo a curva. Mas, na Ayurveda, é. Você tem um lançamento com a sessão de massoterapia e, depois, o acompanhamento vai seguindo o mês. Aí, depois, um novo sessão para cima. É claro que, às vezes, tem um pé na jaca aqui e ali, mas isso faz parte do nosso processo de aprendizado pessoal. E a Índia? Como entra a Índia nessa história? Bom, a Índia foi uma história à parte. Merece todo um capítulo, porque é uma experiência muito transformadora. Você vive muita Ayurveda na veia, por todos os lados, por todos os poros. Você vive um monte de coisa que não tem nada a ver com a Ayurveda e a Índia mesmo assim. Então, no final da minha formação com o Dr. Ruguê, que foi em novembro ou dezembro de 2012, apareceu essa possibilidade, de fato, de ir para a Índia em 2013, que é um programa que ele faz todo ano de aprofundamento, de, vamos dizer assim, uma complementação da formação que é feita aqui no Brasil. E aí eu passei um mês viajando por vários centros na Índia, tendo aulas sobre como é que as pessoas cuidam de um hospital ayurvédico, na prática, indo nos ambulatórios, vendo como é que se faz alguns procedimentos como o guio, o chavanprache, algumas coisas que... É difícil você ter um curso desse tão aprofundado no Brasil. Fiz um curso de psicologia védica com o Dr. Ruguê lá na... Na Rishikesh, na beira do Ganges, lá no norte da Índia, que foi absolutamente fantástico. O Dali me encantou de uma maneira incrível, assim. Tanto que eu voltei super animado para montar um curso disso aqui no Rio de Janeiro também. E tive uma parte mais dos procedimentos no Kerala, que é tipo a Bahia lá da Índia, e é uma terra maravilhosa. Tem coqueiro, tem praia, tem silêncio, que na Índia é um bálsamo. Silêncio, assim, é um... Bem rápido na Índia. Toda quantidade de gente que tem lá, é caótico. Entendi. Bom, então a gente para por aqui e aprofunda mais na Índia nos próximos vídeos. Sim, porque os próximos índios, para contar a história da Índia, é uma historiona. Dá aí um bom papo. Certo. Então aqui o Thiago Namastê chegou na beirada da Índia. Vamos nessa. Namastê. Tchau.